Olá, falamos da TVSEAC, um departamento do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Estamos hoje, mais uma vez, em mais um lançamento da editora SEAC, o livro Colônia Harmonia, do escritor Felipe Salomão. Fizemos, no dia de ontem, no domingo, dia 6 do 12, o lançamento oficial da obra e estaremos durante toda a semana recebendo convidados, recebendo o autor, para darmos continuidade ao lançamento. Pedimos, inicialmente, para que os bons amigos espirituais nos inspirem, para que os bons amigos espirituais estejam conosco, nos amparando, para que possamos levar a um bom termo esse nosso encontro. E para todos aqueles que nos acompanham, que possam receber as boas vibrações emitidas desse nosso lançamento. Durante o programa de hoje, durante o nosso encontro, teremos a presença do autor Felipe Salomão e também de um convidado especial. O convidado é o escritor Wellington Balbo. Nós temos no livro Colônia Harmonia, uma série de temas que foram tratados pelo autor. E um deles é o suicídio. Convidamos o escritor Wellington Balbo. O Wellington possui uma obra publicada falando a respeito do assunto. Então, nós iremos hoje tratar especificamente, com maior destaque, para esse tema. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao escritor Wellington Balbo. Seja bem-vindo, Wellington. Olá, Renato. Olá, amigos da Rádio SEAC, da TV SEAC. A todos os nossos companheiros internautas que nos acompanham aqui. Os nossos cumprimentos ao autor Felipe Salomão. Tive o prazer há muitos anos de ouvir o Felipe falar no SEAC. Gostei muito. E agora tenho a grata satisfação de poder participar do lançamento do seu livro, o Colônia Harmonia. É uma obra que aborda também a temática sobre o suicídio. E os nossos cumprimentos e parabéns à editora SEAC, por mais esta obra, por mais este livro, tão importante que vem enriquecer a literatura espírita. Será um prazer hoje poder falar sobre esse livro. Muito bem, Wellington. Wellington, você como escritor, você sabe que o público leitor, o público que acompanha as publicações da literatura espírita, tem uma preferência pelo gênero chamado romance. Ele é o livro mais lido, é o livro que as pessoas procuram mais e possuem o maior interesse. E no trabalho junto à editora SEAC, nós sempre buscamos alimentar a ideia de que você pode muitas vezes produzir um romance e, ao mesmo tempo, tocar em assuntos diversos que possam possibilitar um estudo acerca de diversos temas que a doutrina espírita cuida, que a doutrina espírita trata. E no caso do livro Colônia Harmonia, nós temos, obviamente, uma trama, pois se trata de um romance, uma história real. Mas, durante a história dos personagens, diversos assuntos aparecem no livro e, de certa forma, merecem uma atenção. É claro que, durante a leitura, muitas vezes apenas para o entretenimento, as pessoas não se aprofundam em diversos temas que são tocados no livro. Mas nós vamos procurar, de alguma forma, durante essa semana de lançamento do livro, nos aprofundarmos um pouco acerca de determinados assuntos que o livro trata. E um desses assuntos é o suicídio. Você possui uma obra falando desse tema e eu gostaria que você, inicialmente, nos colocasse a seguinte situação, Wellington. O que você acredita que seja o início, o processo inicial de alguém que pode, lá na frente, depois de um período longo, muitas vezes passando por processos depressivos, muitas vezes por transtornos, condições que a vida, às vezes, acarreta, desequilibrando as pessoas? O que você acredita que seja o início do processo que possa levar alguém a cometer o suicídio? Então, Renato, demais amigos, nós sabemos que o suicídio é um evento multifatorial. Não há uma única causa que leva o indivíduo a pensar em interromper a sua existência física, mas inúmeros fatores levam as pessoas a cogitar da ideia. Segundo algumas pesquisas, cerca de 95% dos casos de ideação suicida há o componente da depressão. E você tem também aí outros fatores que estão alinhados com essa questão da depressão e que acabam agravando ainda mais a situação daquele que pensa, daquele que tem a ideação suicida. Então, você tem, por exemplo, a questão que envolve, além da depressão, os fatores familiares, laços que são frágeis, laços familiares, a falta de amigos, o isolamento que muitas vezes as pessoas se colocam. Temos inúmeros grupos, por exemplo, como os idosos, e os idosos têm a questão relacionada à sua saúde, aos problemas de doenças crônicas. Tudo isso acaba levando o indivíduo, em algum determinado momento da sua existência, a cogitar da ideia de interrompê-la, da ideia do suicídio, o que nós lamentamos. E junto com todos esses fatores, há também a questão que envolve a influência espiritual, conforme consta na questão 459 de O Livro dos Espíritos, em que os próprios espíritos respondem a Allan Kardec que eles influenciam a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, mais do que nós podemos supor. Então, nós estamos, por conta dos nossos pensamentos, das nossas ações, da afinidade que nós desenvolvemos, recebendo sempre essas impressões desses espíritos. Na Revista Espírita, por exemplo, Renato, quando Allan Kardec desenvolve esse tema sobre o suicídio, ele vem trazer a questão dos indivíduos que reencarnam para passar pela aprovação do suicídio. Já que nós vivemos num mundo de prova e de expiação, há pessoas que acabam reencarnando para passar por esse determinado ponto, para vencer, para superar. Na realidade, todos nós reencarnamos para superar esses pontos. E superar a tendência ao suicídio pode ser um deles. Então, você tem aí a junção de vários fatores. A depressão, o isolamento, as causas orgânicas, se assim podemos chamar, a questão da influência espiritual, os problemas familiares, as dificuldades financeiras, problemas como o alcoolismo, tabagismo, uso de drogas e por aí vai. Tudo isso acaba formando um caldo tão complexo, tão complicado, que fica difícil para o indivíduo sair dele. E ele, como não tem, em geral, conhecimento da imortalidade da alma, ele quer eliminar aqueles problemas. Porque, na realidade, o indivíduo que cogita do suicídio, ele não quer matar-se. Ele quer eliminar a dor que ele está sentindo naquele momento. Então, ele acaba, como não tem o conhecimento da imortalidade da alma, ele acaba optando por essa saída, pela saída do suicídio, o que nós lamentamos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, sempre deixa as portas abertas aos seus filhos. Então, qualquer um de nós que passamos por esse momento, em uma existência pregressa, ou nessa existência, ou quem cometeu o suicídio, sempre terá uma nova oportunidade, uma nova chance para poder continuar, para poder prosseguir com a sua existência, com a sua caminhada evolutiva. O que nós podemos fazer por essas pessoas? Orar, entrar em prece, tanto pelo indivíduo que acabou cometendo suicídio, quanto pela sua família, para que tenham serenidade, para que tenham paz de espírito, e para que compreendam que a vida, independentemente do tipo de morte que nós tivemos, que a vida não se finda naquele exato momento. A vida, ela se estende. Na realidade, o que você interrompe ali é a existência, mas a vida, ela prossegue, e todos nós, absolutamente todos, teremos oportunidade de recomeço. É isso que é importante nós frisarmos, as oportunidades de recomeço que nós temos na nossa existência, porque o nosso futuro já está traçado por Deus. Talvez demoremos mais ou menos para chegar, mas chegaremos. O nosso futuro é o de atingirmos o grau de espíritos puros e perfeitos. e isso nós conseguiremos com ou sem suicídio. Melhor que nas nossas caminhadas evolutivas não recorramos a isso, porque na realidade não elimina nenhum problema. Apenas nós nos projetamos na realidade espiritual, mas teremos que voltar para passar por todas essas situações. Então, melhor, mais prudente que nós fiquemos por aqui, independentemente dos problemas e dos desafios que nós enfrentamos e levemos adiante. Problemas na Terra todos nós teremos, mas podemos vencer essas provações da existência. Wellington, no livro Colônia e Harmonia, do nosso amigo escritor Felipe Salomão, um personagem é acometido da ideia, da ideia do suicídio. E você, com propriedade, você já escreveu um livro sobre a obra, como você poderia nos dizer quais seriam as formas de prevenção ou como podemos incentivar a prevenção, de que maneira os riscos que alguém sempre corre de incorrer em um caminho tão perigoso como a ideia do suicídio, né? Quais são as maneiras ou as formas que você acredita que sejam importantes para a gente reforçar a prevenção do suicídio? Então, Renato, essa é uma questão muito importante. O ideal é justamente esse, né? Nós trabalharmos a prevenção ao suicídio. Nós, todos nós juntos, trabalharmos para que as pessoas não acabem alimentando esse tipo de ideia de interromper a sua existência. E há inúmeros fatores de proteção, vamos chamar assim, que pode se estabelecer para que o indivíduo tenha uma existência um pouco mais saudável. Os fatores familiares, os espíritos em determinado momento da obra O Livro dos Espíritos comentam que quando os laços de família se afrouxam, o egoísmo aumenta, o egoísmo toma um espaço muito grande. Então, por consequência desse raciocínio dos espíritos, nós compreendemos que quando os laços de família se apertam, nós temos, então, aí um importante fator de proteção. diante dessa obra do suicídio, que eu junto com dois amigos, o Arlindo e Alfredo, nós trabalhamos, depois de um tempo eu também pude estabelecer uma pesquisa de campo em que perguntei para cerca de 64 pessoas que cogitavam da ideia do suicídio o que ajudava com que essas pessoas não cometessem o ato extremo. E olha que interessante, a maioria das pessoas respondeu que eram os seus familiares e os seus animais de estimação. Então, olha como a família é um fator de proteção importante e como o amor que nós doamos também aos nossos animais de estimação, por exemplo, é um fator importante nesses laços que nós criamos de proteção ao suicídio. Há diversas pesquisas, por exemplo, uma pesquisa vastíssima do doutor Taylor Vanderville em que ele acompanhou por muitos anos pessoas que pensaram em se suicidar e eles chegaram à seguinte conclusão que você frequentar uma religião não é fazer parte de uma religião, é de fato frequentar, ir a um local, estar nesse local inserido nessa comunidade acaba diminuindo em sete vezes a ideia do indivíduo em cometer o suicídio. Eles acompanharam essas pessoas por mais de quinze anos. É uma pesquisa muito interessante do doutor Taylor Vanderville. Então, olha, mais um fator de proteção aí, a religião. Nós já falamos de dois, a família e falamos da religião. São fatores de proteção importantes. Nós não podemos nos esquecer da questão, o indivíduo está com problema, ele precisa passar por um tratamento. Então, nós defendemos, nós advogamos a seguinte causa, você deve passar pelo tratamento médico, terapêutico, passar por um psicólogo e também o tratamento espiritual. Todas essas ferramentas são fundamentais para que o indivíduo vença essa ideia, vença essa cogitação ao suicídio. Nós não podemos desprezar, em hipótese alguma, a ciência convencional, os estudos que estão sendo estabelecidos, a terapia, ir a um psicólogo, a religião, seja ela qual for, você passar pelo tratamento espiritual. Então, isso também, todas essas ferramentas juntas, unidas, são fatores de proteção que podem e devem ajudar a todos nós que passamos por alguns problemas relacionados à depressão, a perdas, e seja ele qual for. Então, isso é muito importante, estabelecer laços de afeto, de amizade sincera, isso daí também acaba sendo um fator muito importante de proteção para que o indivíduo não cogite mais da ideia de cometer o suicídio. A gente vê em O Livro dos Espíritos a questão que envolve a lei de sociedade e como é importante, não só importante, mas fundamental, a interação que nós devemos ter com os nossos semelhantes, pois é assim que nós crescemos. Então, quando o indivíduo começa muito a se isolar, nós devemos já ficar um pouco mais atentos, observar o comportamento dessa pessoa, verificar o porquê que ele está desse jeito e realmente conversar. Um outro fator de proteção e também de prevenção à ideação suicida é o ouvido, o ouvido amigo, emprestar de fato o ouvido e escutar a pessoa, colocar-se à disposição para escutar. As pessoas muitas vezes querem desabafar, querem falar das suas dores, dos seus dilemas, dos seus problemas e não encontram alguém disposto a escutá-las, mas escutar de fato, escutar com qualidade, não aquela escuta que já vai elaborando uma resposta enquanto a pessoa conversa, não aquela escuta sem qualidade, aquela escuta que quer julgar o outro, não, é de fato uma escuta, é conectar-se ao universo daquela pessoa que está conversando conosco. Então, olha quantos fatores de proteção nós já trouxemos aqui, apertar os laços de família, desenvolver boas relações de amizade, frequentar uma religião, nós temos ferramentas de apoio como a própria medicina convencional, as terapias, enfim, olha quanto fator de proteção nós podemos utilizar para que possamos vencer esses desafios da existência. Vamos chamar agora o escritor Felipe Salomão, autor do livro Colônia e Harmonia, para participar dessa nossa reflexão acerca do livro de sua autoria e para que também a gente possa se aprofundar um pouco mais num assunto presente que é um dos temas do seu livro, não é Felipe? Que é o suicídio. Seja bem-vindo Felipe ao lançamento. Queremos cumprimentar neste momento toda a comunidade espírita componente do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, bem como estender o nosso fraternal abraço aos companheiros da editora SEAC que tanto tem feito para a divulgação da nossa querida doutrina espírita através do livro espírita. Allan Kardec, como nós sabemos, é o colaborador material dos espíritos que se propuseram a trazer a doutrina espírita como doutrina aqui na Terra. Mas ele, Kardec, sempre afirma que só é doutrina espírita aquilo que os espíritos disseram. Por isso que com muito cuidado ele colocou o título de livro dos espíritos quer dizer livro que os espíritos ditaram. O trabalho dele aliás trabalho monumental hercúleo podemos dizer foi catalogar as questões colocando cada assunto no seu devido lugar. E como mestre em pedagogia que ele era usou o método mais pedagógico que é o método de perguntas e respostas. chegando ao ponto de muitas vezes questionar os espíritos diretamente várias vezes sobre uma mesma questão porque ele se colocava no lugar das pessoas que iam ler o livro procurando fazer aquelas perguntas que qualquer um de nós faria. Então o trabalho de Allan Kardec nesse aspecto embora a doutrina seja a doutrina dos espíritos quer dizer aquilo que os espíritos disseram o trabalho de Kardec é monumental porque ele dedicou a sua vida para colocar a doutrina dentro dos padrões da ciência da época da filosofia da época e coadunando sempre concordando sempre com o ensinamento moral do Cristo. Nós sabemos que a conclusão do livro dos espíritos é dele assim como a introdução são dois pontos duas partes do livro dos espíritos especialíssimas porque na introdução ele apresenta a doutrina na conclusão ele fecha o livro mostrando quais são as deduções que podemos tirar daquilo tudo das mil e dezenove perguntas que foram formuladas e é um trabalho notável de Allan Kardec porque ele se dedica a comentar aquilo que os espíritos disseram tirando as mais sávias conclusões sobre o ensinamento dos espíritos e lá na conclusão no segundo item há uma afirmativa de Kardec que nos deve merecer toda atenção ele diz categoricamente o espiritismo é o mais terrível adversário do materialismo com esta frase o espiritismo é o mais terrível adversário do materialismo Kardec quer dizer que uma das principais atividades a que se deve dedicar o espiritismo seja no aspecto de movimento seja no aspecto pessoal é combater o materialismo porque para Kardec a chaga de todos os nossos problemas é o materialismo isso não quer dizer que não haja materialista de muito boa índole que não haja materialista até mais evoluído do que muitos espiritualistas que não haja materialista que embora não crendo na vida imortal atuem como verdadeiro cristão não não é isso mas ele mostra que o materialismo em algumas pessoas pode levar ao desinteresse pela vida por isso que no aspecto do suicídio o espiritismo é o mais poderoso auxiliar para combater o suicídio porque ele mostra que a vida não acaba que a vida continua portanto matar o corpo não resolve o problema exatamente porque morre o corpo mas a vida continua e o espiritismo não fala isso por dedução filosófica por conclusão dos espíritos ou de Allan Kardec não isso é comprovado pelos espíritos que vêm através da mediunidade dizer para nós o que acontece do lado de lá como estão aqueles que suicidaram então o espiritismo nos esclarece não com hipóteses não com teses mas com realidade mostrando para nós que o corpo é uma vestimenta transitória de que se utiliza o espírito para as funções que ele vai executar aqui na terra é evidente que um corpo material serve para nós atuarmos no campo material nesta matéria onde nós estamos vivendo mas ele é um corpo passageiro você já ficou sabendo de alguém que nunca tenha morrido não ficou exatamente porque não há morte há vida há vida no plano material que é essa vida mais bruta mais pesada e há vida no mundo espiritual a vida é a mesma porém as vibrações são diferentes assim como a água existe a água em forma de gelo existe a água líquida e existe a água na forma de vapor deixou de ser água não ela está em estados diferentes esta é a consideração da doutrina espírita a respeito do mundo espiritual da vida espiritual o espírito é um só ele ocupa funções e executa tarefas no mundo material no mundo espiritual e no mundo da pureza que nós não conhecemos porque ainda não somos espíritos puros longe disso ainda estamos na segunda escala evolutiva mas Allan Kardec mostra pra nós no livro dos espíritos nos comentários que ele faz que precisamos ajudar na divulgação da continuidade da vida para justamente combater o suicídio porque o indivíduo entendendo que a vida continua ele não adianta matar-se porque não resolve o problema pelo contrário complica no mundo espiritual a vida continua o problema continua e não há solução agora porque já não pode agir diretamente na matéria alguém poderá dizer ah então o espírito não suicida suicida há muito espírito que suicida mesmo sabendo da imortalidade da alma e aí nós temos que orar por esses espíritos porque eles conhecem a realidade no entanto preferem dar fuga diante do problema então não vamos condenar ninguém vamos orar para as pessoas porque elas estão precisando das nossas preces mas também não é só o materialismo que leva o indivíduo ao suicídio nas considerações que faz na questão 943 do livro dos espíritos as entidades dizem que uma causa grave de suicídio é a ociosidade quer dizer não ter nada que fazer a gente sabe mesmo que o povo diz com muita propriedade cabeça vazia oficina do diabo então quando nós não temos nada para fazer nós nos sintonizamos com entidades malévolas com entidades perturbadoras e elas nos induzem ao suicídio por quê? porque elas sabem que a vida continua mas que querem ver o nosso sofrimento do lado de lá para engrossar o número daqueles que se rebelaram contra as leis de Deus depois eles falam da falta de fé e aqui é que entra o combate que o espiritismo faz do materialismo há até um livro muito interessante que tem o título de não se mate você não morre olha que sabedoria do título não adianta você matar o corpo você vai continuar vivendo como você mesmo enfrentando os mesmos problemas que aliás estão no seu caminho porque você colocou e cabe a você eliminar esses problemas e finalmente as entidades dizem que a saciedade também é uma das causas de suicídio saciedade eu quero dizer aquilo que a pessoa está enfarada ela não tem mais necessidade de nada tudo está fácil tudo está ao alcance das suas mãos então ele vê o desinteresse da vida surge aquela compreensão de que o que eu estou fazendo aqui para que eu vim aqui qual é a minha finalidade aqui e não encontrando uma resposta que satisfaça ao seu entendimento o indivíduo opta por desencarnar através do autocídio que é a maneira de ela eliminar a sua vida portanto o espiritismo é um poderoso aliado contra o suicídio houve época que muita gente até afirmava que o espiritismo levava ao suicídio como fizeram a estatística e verificaram que a maioria dos suicidas não era espírita tiveram que eliminar essa frase pelo contrário o espiritismo é um poderoso auxiliar no combate ao suicídio e nesse mês de outubro que se combate o suicídio mês de setembro melhor dizendo que é o combate ao suicídio nós os espíritas estamos aliados e abrimos as nossas casas para divulgar a ideia da imortalidade justamente porque é a certeza da continuidade da vida que vai esclarecer que o suicídio é uma loucura é um grande engano não resolve complica o problema como colocou o Felipe Salomão autor do livro Colônia e Harmonia podemos perceber a importância do espiritismo a importância do estudo da doutrina como uma ferramenta para mostrar que a vida continua ou seja existe vida depois da vida eu gostaria de aproveitar também a presença do Wellington para fazer um questionamento Wellington em relação a importância dos centros espíritas a importância do centro espírita no auxílio na tentativa de uma prevenção daqueles que podem por algum motivo serem levados ao suicídio de que forma Wellington você acredita que os centros espíritas podem contribuir para evitar esse mal então Renato o centro espírita por ter essa ferramenta tão maravilhosa que é a doutrina espírita que nos fala sobre a imortalidade da alma com tanta propriedade pode fazer muita coisa em benefício daqueles que pensam em eliminar em exterminar a sua existência física a própria divulgação da doutrina espírita em si já é uma forma de prevenção porque se eu compreendo se eu entendo que a vida não cessa com a morte do corpo físico a minha visão ela vai mudar um pouco mais de figura é claro há espíritas que se suicidam sim há no livro que você citou por exemplo o Evite a Rota do Suicídio que tive a oportunidade de escrever com mais dois amigos há diversos casos de espíritas que se suicidaram mas o espiritismo na realidade ele traz esse antídoto contra o suicídio porque mostra que a vida ela não cessa com a morte do corpo físico os centros espíritas poderiam por exemplo agora partindo para uma questão mais objetiva treinar capacitar os seus colaboradores para que escutassem para que ouvissem com qualidade aquelas pessoas que chegam cogitando pensando na ideia do suicídio realmente estabelecer cursos treinar essas pessoas desenvolver algumas capacidades para que você possa identificar aquele indivíduo que está cogitando da ideia do suicídio tratar essas pessoas de fato com sensibilidade se a literatura espírita é uma literatura libertadora é uma literatura que ajuda muito nessa questão da prevenção ao suicídio treinar o colaborador do centro espírita para que ele não assuste as pessoas ao sugerir algumas obras que falam de umbral que falam de situações assim que são muito próximas daquilo que pode se convencionar o inferno católico não nós temos que lembrar que quando recebemos pessoas assim nós estamos lá para ajudar para colaborar então esse é um ponto que o centro espírita pode fazer treinar as pessoas capacitá-las para que elas deem o tratamento adequado àqueles indivíduos que por exemplo tiveram alguém na sua família que acabou cometendo o suicídio e instruir as pessoas falando da importância da prece dos bons pensamentos que se pode mandar por aquele indivíduo que cometeu o suicídio pedindo ao seu anjo guardião que o ajude que o auxilia a enxergar a vida de uma outra maneira então a doutrina espírita ela tem pela essência da imortalidade da alma toda a capacidade de ajudar na prevenção ao suicídio que os dirigentes espíritas se sensibilizem com essa questão que não tratem apenas do suicídio no mês de prevenção que é outubro setembro amarelo no mês de outubro não mês de setembro que é o setembro amarelo no mês de setembro os centros espíritas se enchem de textos de mensagens e de palestras falando sobre o suicídio não que os dirigentes espíritas trabalhem nos seus centros espíritas essa questão do suicídio o ano todo porque a melhor maneira de prevenir é falar mas tem justamente aquilo que eu apontei agora há pouco é saber como falar é falar com sensibilidade é tratar o assunto com a seriedade que ele merece mas falar com sensibilidade lembrando sempre da questão do recomeço sempre que é possível recomeçar e por aí vai então começar a falar do suicídio sempre alertar as pessoas para essa questão da imortalidade da alma e por aí vai Wellington você reforçou alguns aspectos importantes relativos a prevenção ao suicídio o Felipe Salomão reforçou a importância do estudo da doutrina espírita no combate ao materialismo e eu gostaria agora que você falasse sobre um termo que não é comum nas discussões um termo pouco ouvido e discutido que é o pós-venção o que seria esse termo mostre para nós dê ideias de como a gente pode entender essa palavra pós-venção o que é Wellington então Renato a pós-venção é os cuidados são as atenções que nós temos com os enlutados pelo suicídio segundo algumas pesquisas um suicídio que ocorre ele impacta de 20 a 50 pessoas direta e indiretamente então é um número muito grande imagine uma pessoa que tem a sua mãe que acabou cometendo suicídio ou seu irmão ou um amigo próximo aquilo acaba trazendo impacto a família toda e para que não se gere um efeito cascata para que mais suicídios não ocorram nessa família ou nesse círculo de amizades é fundamental nós trabalharmos com a questão que envolve a pós-venção os cuidados com essa família os cuidados com todos aqueles que estavam no entorno do indivíduo que cometeu suicídio é ouvi-los de fato é escutá-los é tirar da família aquela ideia da culpa que muitas vezes os acomete puxa mas porque nós não percebemos isso antes então é trabalhar com uma maneira de forma muito sensível de forma muito tranquila dando o devido cuidado devido atenção a todas essas pessoas que estão envolvidas porque o suicídio ele traz um impacto muito grande a morte em si nós sabemos que traz um impacto grande e o suicídio mais ainda porque na morte dói muito mais o contexto em que ela ocorre do que a morte em si uma coisa é você perder alguém a partida de um ente querido por uma doença de longo curso outra coisa é você ver o seu ente querido partindo pelas portas do suicídio então é um evento traumático o suicídio é por isso que você precisa fazer um acompanhamento tanto de cunho terapêutico quanto de cunho espiritual com essas pessoas que estão no entorno daquele que acabou cometendo suicídio e aí eu volto numa fala anterior que eu tive para abordar essa questão da capacitação dos trabalhadores espíritas então quando você for dedicar você for passar alguma literatura algum livro para essa pessoa que você não passe uma literatura que possa acabar assustando que possa acabar causando nessa pessoa uma imagem dramática uma imagem muito forte daquele indivíduo que cometeu o suicídio lembre-se a questão da pós-venção é para ajudar e não para assustar as pessoas então é por isso que eu abordei de maneira tão enfática essa questão da capacitação do trabalhador espírita isso é muito importante Wellington eu gostaria de agradecer a sua presença hoje nesse encontro elucidando nos ajudando a refletir sobre um tema tão importante como o suicídio e deixo você à vontade para as considerações finais e alguma mensagem que você queira deixar para todos que estão nos acompanhando Renato eu agradeço o convite por poder estar aqui e quero tão somente cumprimentar o Felipe Salomão pelo lançamento da obra a editora SEAC por acreditar num projeto como esse por divulgar a literatura espírita que todos vocês sejam muito bem sucedidos nesse livro que chega e que ele possa esclarecer mentes e consolar corações então eu deixo aqui a todos vocês todos os amigos internautas o meu abraço fraterno sincero e já me despeço ansioso para uma nova oportunidade de podermos conversar um pouco mais muito bem Wellington gostaria de lembrar a todos que o livro Colônia e Harmonia do escritor Felipe Salomão da cidade de Franca é o livro que entrará no clube no mês de dezembro o clube do livro espírita Richard Simonetti aqui da livraria SEAC do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru para você ter mais informações sobre a obra acesse o site da editora que é o editoraceac.com.br acesse as redes sociais da livraria da livraria SEAC e também da editora SEAC estaremos durante toda a semana discutindo alguns temas que estão presentes na obra do escritor Felipe Salomão hoje falamos a respeito do suicídio e amanhã estaremos novamente presentes às 15 horas falando sobre o livro Colônia e Harmonia e sobre alguns temas que estão fazendo parte dessa obra agradecemos a todos que estiveram conosco agradecemos ao Wellington ao Felipe Salomão ao Jonathan que é o técnico responsável aqui que esteve no comando da parte técnica e a você que nos acompanhou até a próxima e aí e aí